Hello everybody, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravava vídeo, né? Tô me arrumando agora, porque a gente vai num evento O lançamento da coleção Antônio Inverno 2017 da City Blue É uma marca que eu já conheço há bastante tempo já E eles convidaram a gente pra estar lá no lançamento da coleção Que é inspirada em Berlim E agora eu vou continuar me arrumando E vou mostrar um pouquinho de tudo que eu vou fazer agora Tipo maquiagem e depois eu vou mostrar o look pra vocês lá também, tá bom? E um pouco do evento, claro I'd be a domino, you would feel my flow On the ground beneath you Hello! Oi, Lu! Tô pronta já Estamos indo Ali ver se conseguimos tirar uma foto E gravar um pouco do look pra vocês E depois partiu o tubarão Para o evento E é isso A gente vai mostrando pra vocês E uma coleção elaborada Usada com muito bom gosto Com muito requinte E com uma qualidade City Blue já de 32 anos E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti